Bom dia, gente! Tudo bem? Começando mais um Edvlog. Muito tempo que eu não venho aqui gravar o Edvlog pra vocês, estava com muitas saudades. Estamos na primeira semana do estágio da pediatria, que é o penúltimo estágio da minha faculdade. Eu só tenho mais três meses de curso e agora a gente vai ficar um mês na pediatria e depois dois meses no estágio rural. Eu não filmei os primeiros dias porque se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu fiz uma cirurgia plástica. E eu estou com bastante dor. Quase todos os dias eu acordo com bastante dor. Hoje eu estou com muita dor na coluna e estou com menos dor nos seios, então deu pra gravar pra vocês. Mas tenha um pouquinho de paciência comigo, tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube, porque eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia. Mas estou ótima, super feliz e em breve vai sair também o vídeo contando tudo da cirurgia, tá bom? O estágio da pediatria é na enfermaria pediátrica do Hospital Universitário, que é uma enfermaria terciária, ou seja, são os casos mais graves, os casos mais importantes do estado que vem pra aqui pro Hospital Universitário. Então não tem nada de caso simples, não tem caso facinho, é muita criança com bastante problema e está sendo um estágio de bastante aprendizado. Hoje é quinta-feira, então eu já tive três dias de estágio. E eu estou bem animada pra mostrar pra vocês, apesar de vocês saberem que eu não curto pediatria, né? Eu não gosto muito de pediatria. Assim, não odeio, mas também não amo. E como eu estava no estágio da cirurgia, eu estou, assim, arrasada, porque eu estava amando muito a cirurgia plástica, estava super feliz no meu estágio opcional. Mas infelizmente a gente tem que passar por todos os estágios, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. Vocês decidem. E agora a gente está novamente junto com o grupo, então vocês vão ver a Andressa, que vocês estão morrendo de saudade. A Andressa vem buscar a gente hoje. A Raca já está terminando de se arrumar, eu já estou pronta e daqui a pouco a gente está saindo daqui. Eu vou mostrar também um pouco do meu dia de pós-operatório, eu estou fazendo bem menos coisas durante o dia. Mas minha mãe está aqui, está super legal e eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês, tá bom? Se você já gosta dos médios de vlog, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de clicar em gostei, tá bom? A gente já está quase chegando nos 350 mil inscritos. Então vamos lá, a Andressa já deve estar chegando já já. Eu volto a falar com vocês. Estamos lá vendo o vlog. Nossa, e esse iPhone 10, Mona? Não tinha visto ainda não. A Cátia quer dar oi? A Cátia está de costas, esse cabelo lindo maravilhoso da Cátia. Ela está de óculos, filho. Está de óculos de sol, porque a claridade é incomoda. Claro. E aí, Andressa, como é que está a pediatria? Amando? Está ótima, tudo ótimo. Quando acaba mesmo? Quando acaba, gente. E Moninha, como está, amor? Eu já falei pra eles, né, que, tipo, não odeio pediatria, mas saudade de cirurgia, né? Em paz, eu não fiz o exato. Andressa não vê mais os vídeos de Mona, viu, gente? Ela acabou de falar isso. Eu estava brigada, por isso que eu não estava aparecendo. Foi, a gente estava... A gente estava sem falar mesmo. Foi. Problemas bem sérios. Exatamente. Estamos no papel de adiatria, mais um dia mais de sofrimento. Mas antes estava na cirurgia, então, assim, eu estou ainda revivendo meus últimos momentos de glória. Não, a Raquel fala, gente, mas a hora que chega, ela ama as crianças. Tipo assim, é a vida delas, ela brinca, ela se esforça. Então, tipo assim, ela é poser. Ela é poser, literalmente. Esse é do lado ruim. Eu. Mas ela é com a amiga, mas ela pegou uma criança que não tem como brincar, se esforçar. Não, mas a criança de mão não é fofa. Mas a minha criança é a mais fofa da enfermaria inteira. Uma vez que alguém pegou um passeio. Gente, alguém me explica o porquê desses palhaços. Tipo assim, eles são assustadores, velho. Muito assustadores. Olha isso. Não, mas nesse dia, minha filha, conta aí. Conta aí qual é o trabalho. Tô, tô, tímida hoje. Eu voltei meio assim. Você pareceu deprimida. Tímida hoje. Não, agora nós chegamos aqui, vemos os pacientes. Eles já estão ali no quadro. Cada um pega seu paciente, vê se tem algum paciente novo. E vamos evoluir. Essa folhinha de exames daqui. Tem os exames que a gente anota pra ir acompanhando também. E se machuou. Estamos indo pra visita agora, gente. Vamos passar de leito em leito, vendo cada paciente, discutindo os casos. E depois, normalmente, a gente vai aqui na sala de aula pra discutir mais a fundo cada caso. Então, mais tarde eu volto pra falar pra vocês. Tá bem, gente. Já estou indo pra casa. Hoje eu vou sozinha com as meninas. Vão ficar de tarde. E hoje não é o meu dia. Então, eu tô aqui esperando o Uber. E foi super tranquilo hoje. Minha bebezinha já está bem melhor. Bem mais tranquila. Espero que ela entre de alta já, 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 já. Eu acho que ela vai sair. Então, quando eu chegar em casa, eu falo mais pra vocês. Eu pra casa, eu não falo pra minha mãe e pro meu pai. Gente, meus pais lindos estão aqui em casa. E chegou a minha placa. Cuidado, mãe. Chegou a minha placa dentro. Finalmente. Meu Deus. Nossa, mãe. Muito feliz. Linda. Já tinha perdido a esperança. Foi uma homenagem à minha mãe, que era a mais fiel aqui pra chegar. Cadê, muna? Vou tirar aí. Que linda. Ah, tirar essa foto, gente. Muito lindo. Ó, Monalisa Nunes. E agora está muito maior do que isso, mas tudo bem. É, na verdade, já estamos quase com 400 mil, mas chegou agora, né? A placa de 100 mil. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada. Graças a vocês. Nossa, ela é muito linda. Nossa, a mesa está bagunçada. Eu não vou filmar a mesa. Eu vou filmar. A gente mudou a cor que era preta, né? Já, já mudou. Linda mesmo. A Raquel vai abrir o segundo recebido. Unboxing. Unboxing. Maravilhoso. Gente, esse é o Mimos que a gente mais vai aproveitar. É. Da face da terra, pois a gente não come isso, a gente quase injeta. É. Mas tudo bem. Mas a gente não sabe, né, se vai ser pasta de amendoim. Meu Deus. Vai ser muito... É da Power One, gente. É da Power One. Power One é a marca da nossa pasta de amendoim, que a gente come, tipo assim. Sempre. Todos os dias. Sempre, todos os dias. Não todos os dias, porque... Quase todos. Só quando malha. E quando malha também. Eu quase todos. É aí pra gente pensar que vai malhar. É. E aí, se não for pasta de amendoim, Power One, manda pasta de amendoim também, porque assim, né? Quem sabe? Não é pasta de amendoim. Não é pasta de amendoim. Não gosto de mel, então temos um pra mão, não um pra mim. Nossa, mas tem muitos lanchinhos. Muitos. Muitos lanchinhos diferentes. Amendoim. Nuts. Caçanha do Pará. Nossa, muito bom. Joelma. Calypso. Meu Deus, eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, pera que tem... Café? Meu Deus. Eu... Deve ser muito bom isso. Eu colocarei minha esperança nisso, o seu shake de banana com... Com café. É, porque eu já faço um shake de banana com pasta de amendoim e café. Só que é... É whey. Pamonha, não. Não. Não, é proteína de ervilha. Paçoca com proteína de ervilha. Eu acho que merece provar essa daí, viu? Eu estou... É, present, props. Vamos. Diferente. São sim. Maçã desidratada, vegana. Amo. Açúcar de coco. Amor, a gente fala muito igual. A gente falou várias coisas iguais. A gente é estranho. Não é ensaiado, gente. Eu não sei o que é. Cubo proteico. Mas, cara, você gostou disso aí, viu? Vou provar tudo. Coffee Plus. Vamos. Gostei. Queremos litros disso. Gostei disso aí, viu, Pawełan. E açúcar de coco. Vamos provar, gente. Olha as coisas gostosas que a Pawełan mandou. Hoje em dia temos uma paçoca com proteína de ervilha. Vamos abrir os chakras provando isso. Olha essa aqui. Pé de moleque proteico. Essa é muito bom. Ele promete. E ele... Ah, café. Tinha chata de olho no café, ó. Ó, o caputino. É, o meu café. Mota tudo. Caputino. Ó, abre o olho. Manda pra mim também. Amei. Muito obrigada, Pawełan. E muito obrigada, YouTube. E muito obrigada a vocês. Estou muito feliz. Minha família, você é bem-vinda. Faltou meu bem. Melinda. Já era um bichão se eu mando. A família é muito famous. Gente, eu amei o cabelo de mel nessa vida. Dá pra fazer o negócio. Nossa, a Melinda tá com o penteado maravilhoso. Mostra seu penteado, Melinda. Queremos tutorial. Tutorial. Ó, vamos voltar. E a gente ficou lá, o furo na orelha, os negócinhos. Quero matar outra. Meu Deus, me brinca. Ai, que lindo, Laponia. Comida e placa, pra que é melhor? Vamos fazer o teste da paçoca de ervilha. Você falou do que era? Ai, desculpa. Acabei de ser presa. Eu sou muito boa. É paçoca. É paçoca. Eu tô falando que vai ser bom. Se for com gosto de ervilha, ninguém é comprar, gente. É paçoca que é proteico. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Metade sua, metade sua. Seis testes. Desculpa, né? Seis testes. Soli. Eu vou polvar. Gero ervilha, maravilhosa. Tá vendo? Eu sabia que bolo ano ia decepcionar com gordo de ervilha. Eu já não gosto, não. É, é difícil. Tem que acordar. Isso é muito... Meu Deus, isso é uma casa. Não é fitness. É fitness. Amor, polva aqui pra mim. Eu quero, eu quero. Meu Deus, é uma delícia. É diferente. Ela só mexe um doce. É, eu acho ela mais fresquinha. Estranhamente, eu tô achando ela fresca. Ah, é? Tem tipo menta. É. Parece ter menta, alguma coisa assim. Prova aqui. Problema da ervilha. Delícia. Tem mais gosto de amendoim. E menos gosto de processado. Eu é que tô agradecendo, né? Porque... Minha mãe já tá comendo pro nosso irmão. Leva, mãe. Ai, que roxo, Andrade. É pra gente. É mesmo com mel. Esse é o meu. Ah, então não dá pra você. Esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Mel pra mel. Roxo pra mel. Rimou. Deixa eu ver o que mais. Tem várias coisas. Gente, eles leram a mente de vocês, né? Foi. Ui, ui. Tá derrubando. Gente, deixa eu falar pra vocês porque que eu sumi. Porque eu estava fazendo uma coisa. Secrets. Que é pesquisar meu vestido da formatura. Então, hoje eu fui na costureira pela primeira vez. Pra ela tirar as minhas medidas. E a gente conversa sobre o modelo do meu vestido. Que eu decidi que eu vou mandar fazer o meu vestido verde. Aí eu fui com minha mãe e com minha irmã. E já tô praticamente decidida do meu modelo. Espero que dê certo. E eu vou mostrar pra vocês nos diários da formatura. Quando eu fizer os diários da formatura, eu vou contar pra vocês dos vestidos e por aí. Então, por isso que eu sumi a tarde toda. Fui em função disso. E não fiz quase nada. E tô muito cansada. Porque andar de carro com... Depois da cirurgia dói muito. Cada balanço do carro me incomoda bastante. Então, por isso que eu sumi. Mas tô de volta, cheia de presentinhos aqui em casa. Muito feliz. Eu tô filmando a reação de todo mundo, Brita. O último é que ela filmar a minha reação aí cobrando a sandália. Meu Deus. Isso aí tem textura, que é um material bom. É uma coisa bem feita. É lindo, né? Que relevo. Ó, ó, ó. Agora atrasado, viu, YouTube? Manda de um milhão mais rápido. É. Oremos. Gente. Velho. Eu quero essa foto. Eu quero. É muito mara. Eu pensei que é roupa de astronauta. É, não? Ele é azul e vermelho é que é dos Estados Unidos. Eu só aceito quando você chegar com a do Samu, velho. Eita, em breve. Porque a do Samu é... Porque a do Samu é... Porque o chefinho não fica com raiva. A do Samu é muito linda, velho. Não, eu já tava vestido. É bonito. Ouve. Veste, velho. Amanhã eu volto o vestido. Veste, Ed. Veste. Agora eu tô atrasada. Veste. Veste. Como tá a sua vida de médico. Conta pro pessoal. Corrida. Mas feliz. Trabalhando igual um louco. 200 plantões por dia. É verdade. Rico! Como é que é? Oi, pessoal. Já tô indo dormir. Vim dar boa noite pra vocês. Hoje foi um dia super legal. Infelizmente foi o último dia com os meus pais. Eles já foram pra casa. Já tem um tempinho da minha cirurgia. Então minha mãe já foi liberada. E já está indo pra casa. O que é bem triste. A casa está um silêncio agora sem eles. Mas é a vida, né? Vocês sempre... De vez em quando vocês me perguntam sobre os meus pais. Eu tenho uma relação incrível com eles. Maravilhosa. A gente se dá muito bem. Se respeita muito. Se fala sempre. Só que a gente mora em estados diferentes, né? Eu moro aqui em Alagoas. E meus pais moram no interior da Bahia. Em Barreiras. Que é a minha cidade natal. Então é bem longe. A gente se visita poucas vezes ao ano. De duas a três vezes ao ano. Então... Por isso que eles não estão sempre no blog. No canal e tal. Mas foi um tempo muito bom aqui com meus pais. Eu amei. Aproveitei demais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Mad Vlog de hoje. Não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.